Olá a todos os alunos do Instituto Vangui de Portugal. Meu nome é Camília Renegide e eu sou diretora-geral do Instituto Lontal do Brasil. E juntos nós iremos realizar agora no dia 13 de agosto o nosso último módulo do curso de métodos de diagnóstico da medicina chinesa. Neste último módulo eu irei abordar o tema Mecanismo das Doenças segundo a MTC. Imperdível! Inscreva-se já e participe conosco. Obrigada!